E aí vão as coisas e hábitos que podem danificar o seu cérebro. Começando, em primeiro lugar, a assistir pornografia. Pornografia tem efeitos muito negativos para o seu cérebro e para o seu corpo. Não dormir o suficiente. Pessoas que mal dormem danificam o cérebro e tem problema de enquecimento. Isolamento social. Ficar somente em casa, longe das pessoas. Mal se movendo, ou melhor, ficar sedentário em casa e sozinho. Muita tela, TV, Netflix, telefone danifica o seu cérebro. Consumir muita informação negativa danifica o seu cérebro. Consumir muito açúcar danifica o seu cérebro. Assim como consumir muito álcool. Subscreva e melhore a sua qualidade de vida conosco. Valeu!